DJ palhaçom da Z7 Vai piranha do beca, eu nunca te amei Vai piranha do beca, eu nunca te amei Amor é só demais E você só caduquei 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 Vem, DJ, minha rocha patriota Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição Tu combina a ticana, XR 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 Tô com me retomando, she's a healer Sim, 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 sim Sim, sim, sim